Galera, estamos aqui pra jogar LEGO ou Hobbit, bora lá. No último episódio, que foi bem curto inclusive, a gente... A gente viu... Viu, no caso, um amigo do Gandalf, se eu não me engano. Amigo entre aspas, mas enfim. Ok, é pra cá. Floresta do quê? Floresta das Trevas, que nome bonitinho. Vejo todos os episódios e não só os vídeos de LEGO do canal. Porque os outros também são bem legais. Nossa. Tadinhos. Soltar os pôneis? O quê? Como é que ele é esse? Como é que eles estão se comunicando? Tadinhos, vai ter que chegar lá? Estarei esperando vocês no mirante, antes da encosta de Erebor. Erebor! Não entrem naquela montanha sem mim. Meu cavalo não. Preciso dele. Fiquei na trilha. Não saiam dela. Vamos. Temos que chegar a Erebor, antes que o sol se ponha, no dia de Dure. Então tá, né? Vamos começar a jogar agora? Exatamente. Então bora lá. Beleza. Temos um... Umas peças meio amaldiçoadas ali, então. Ainda vamos tentar subir por elas. Deve ter algum jeito de montar uma escadinha. Ou alguns pilares. Ah tá. Exatamente. Tem que vir essa pessoinha aqui. Não precisa de outra daí, né? Não, calma aí. E aí? Não. Dualie. Boa. Ah, o Dualie também pode... Ah! Legal. Beleza. Por que que cresceu uma planta aqui, do nada? Que zoeira. Tem a kitchen ali. Ok, mas eu não vou pegar não. Ali embaixo. Cara, por que que tem todas essas estátuas? Será que tem... Sei lá. Nem faço ideia. Tá, não. Beleza. Tá, é. Beleza. Só moedas mesmo? Não tô entendendo, cara. Acho que era pra eu tá pegando alguma referência. Talvez eu tenha que construir alguma coisa. Ah! Legal. Tem um caminho aqui. Quem tem um isqueiro? Essa pessoinha aqui tem? Ah! Malandrão. Você acha que... Sai. Quem é que tem um isqueiro nessa bosta? Essa bosta eu falo de uma maneira carinhosa. Quer dizer... É, não muito, né? Quem é que bota fogo aqui? É o Bilbo. Não, não, não. Ninguém bota fogo. E é. Precisamos de alguém com esse kitling. Talvez nem... Precise, né? Daquele bagulho ali. Talvez. Vitória às rejas? Precisamos de uma tocha. Bilbo consegue pescar. Provavelmente ele vai pescar uma tocha apagada. Ok. Mais uma. Ok, vai. Uma tocha apagada, exatamente. Agora vai vir o Bilbozinho aqui. Troca, Bilbo. Finge que o jogo não bugou completamente. Será que... Não, morreu! Aê, Bilbo. Aê, Bilbo. Tá aqui. E agora? Ah! Ah, a gente não precisava de um isqueiro. Era só ter fogo. Interessante saber disso. Tá, bora continuar. Ah, precisamos do Dualim. Que é o nosso anão que tem um bastão. Cara, eu já tô há tanto tempo jogando só como personagens pequenos. Que eu nem tô mais diferenciando, cara. Personagens pequenos de grandes. Nem tô mais tendo esse, digamos... Não é preconceito. Não é preconceito. Vocês sabem, né, mas... Essa noção. Ué. Ah, só o Bilbo pode montar aquelas peças ali. Que são peças fantasmagóricas. Não vai vir agora você aqui. Vai atirar ali. Deu! Agora... Ah, daí vira a ponte. Tinha algo parecido assim no Lego Star Wars Saga Completa. No caso dos primeiros seis filmes, né? Posso fazer uma mendigagem? Se você me permitiu. O jogo é muito bom. A nossa série é ainda melhor. Tá. Talvez não. Não. O que sempre tem que ter essa animaçãozinha de mortos? É pra me humilhar ainda mais. Tipo... Né? Vai. O que é isso? Ah, tá. Legal que ele vai atirar no negócio... As peças são fantasmas. Mas elas... Elas não são, tipo, imateriais. Ou seja, elas não, né? Digamos que... São intangíveis. É o que eu tô querendo dizer. Porque tem algo sustentado... Em um bagulho ali que a gente tem que atirar, né? Enfim, oi. Não. Temos que encontrar. Eu consigo ver um lago. Tá. Tem umas borboletas, cara. Beleza. Estão te ouvindo? Não. Só não. Eu acho que não. Pelo menos que eles não estão vindo. Ah, não. Não me disse que o Frodo tá sozinho. Ah, não. Cheio de aranhas. Ah, claro que tem um companheiro. Claro, né? Ah, batalha. Tá, temos que salvar nossos... Amiguinhos. Vamos salvar aqui também, né? Vamos salvar o jogo antes de salvar os amiguinhos. Tá, temos que trocar para o Bilbo. Que não é algo que vai acontecer. Precisamos ficar invisíveis. Invisível, dá para matar a aranha. Deu. O que? Uma aranha grita? Como assim? Ah, tá claro que tem o Dory, né? Porque o Dory é o nosso personagem favorito. Vai! Vai! Esse, no caso, filme que a gente tá jogando, se eu não me engano, é a desolação de smog, né? Assim, eu não conheço muito bem a... Eu conheço, claro, o universo do Senhor dos Anéis. Mas não tão bem assim para dizer o que vai acontecer em seguida. Porque... Tanto que eu não vi o filme, né? Eu não vi esse filme. Ué? O... O... Ei! Jogo! Jogo! Ah tá, não é retardado também, né? Jogo. É burro. É muito burro. Sim. É um dos jogos... É o jogo da LEGO mais bugado. Também, muitas mecânicas demais, né? Os jogos mais recentes têm menos mecânicas até. Obrigado, jogo! Por ser um ótimo... Ah tá, finalmente, né? E aí? Onde está? Tá, tô aqui, nega. E aí? Ah, dá para liberar eles aqui? E o próximo? Aqui. Agora... Valeu aí, jogo! Mais uma vez. Por sua ótima parceria. Muito bom tê-lo. De novo? Tá invisível, né? Tá bom. O que tem que eu dar slow motion, cara? Só o mundo das fantasmas agora e as coisas estranhas, né? Nada tão assombroso assim. Talvez. Já era. Deu, deu, deu. Ah, não! Bosta. Hã? Bosta não, peraí, né? Ah, não, Zé... Ah, não? Ah, não, né? Sei lá. Enfim. É, alfas. Legolas. Da Legolas, folha verde, por algum motivo. Ah, não! Ah, não! Anões, na verdade. Nem anão. Não. Temos que salvá-los novamente. Do nada... Do nada... Aparece um elfo. Não foi do nada, Chaco. Não filma. Cala a boca. Não tem obrigação de saber, né? Espera. E aí? Salvo. Opa. Ah, precisamos do Bilbo, né? Pra remontar essas peças aqui. Agora, se atira uma flecha aqui... Se atira uma flecha aqui... E pula ao mesmo tempo. É reciclagem de flechas. Vamos lá. Agora vai ser o K. Provavelmente. Aê! Também já era. Tá segura. Dá pra cumprir os meus comandos, Joga? Obrigado, hein. Aê! Cara, o que me impressiona é a quantidade de... Imagina o trabalho que eles tiveram pra recriar tudo isso em Lego. Porque eles tiveram que assistir o filme? Nossa. Muitas vezes. Ou eles já tinham... Não, enfim. Eles tiveram que assistir o filme umas 10 vezes, no mínimo. Isso já se vai umas 30 horas. De filme. De filme, é. De ver filme, né? Então... Já sabe. Cara, por que os elfos, às vezes, ficam parados? É elementar? Vamos lá. Aê! Aê! Aí, já era! Vamos ver. Beleza, beleza. Tudo bem, tudo bem. Ele pegou todas as armas? Por quê? Ah! Olha quanto personagem, cara. No mesmo lugar. Não é apenas um rapelhão, mas um mentiroso também. E no ano, hein? E no ano, hein? Ah, não. Ah, legal. Isso. Língua dos anões. Ok, então. Moscas e aranhas, nível completo, jogo livre, liberado, bloco branco, desbloqueado, desbloqueamos o Legolas, folha verde e a Tauriel. Temos outros dois personagens novos para a compra. Ah, ficamos com um total aí de moedas de 480 mil. 180, pra ser mais exato. E ok. O nosso verdadeiro hobbit ficou em 52%. Tá bom. Pegamos um total de 0 miniquetes, que delícia. E tem... Muitos eventos novos pela Terra-média. Como eu já falei, ganhamos o bloco branco. E é isso. Vamos ver aí a cutscene que vai ter agora. O que é que é uma pedra? O que é uma pedra Arkin? Ah, aquela pedra que tá lá no bagulho do Smaug. Não era do Smaug, mas enfim. Taranduil. Que? Avô? Ah, era... Ele é o Tranduil. Sei lá, enfim. O carinha é avô do... Desse azulzinho aí. A Thorin, né? Eu acho que sim. Nossa. Enfim, galera. É isso. Valeu. Falou. A Thorin.